E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje é dessa AK-47 preto laminado. Para você ganhar, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag BlackKillSeuTrade, link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, baseado! Para quem não conhece, eu sou o Saulo Imanos. Hoje eu vim fazer uma ideia de vídeo que um inscrito me deu no Instagram. O que ele falou? Saulão, abre tantas caixas de faca e aí você pega em um sorteador um número. Tipo, vou abrir 5 caixas de faca, vou chegar num sorteador de número e vou colocar de 1 a 5. Ele vai sortear. O número que for sorteado é a faca que eu vou ficar para mim. As outras serão vendidas. Então pode ser que, mano, eu venda uma Dragon Lore. É, Dragon Lore não, né? Porque não é faca, né? Meu Deus do céu. Pode ser que eu venda, sei lá, uma Karambit Doppler, uma Bayoneta Marble Fade. O bagulho é louco, tá ligado? Então é um vídeo, ao mesmo tempo que é arriscado para mim, porque pode ser que eu venda uma skin muito legal e pegue uma skin bem. Ao mesmo tempo que é arriscado, ao mesmo tempo é divertido para vocês que estão assistindo. Então dêem ideias de vídeos divertidos aí nos comentários, nas redes sociais, porque eu presenteio os inscritos que mandam ideias. Inclusive, eu mandei uma skin de presente para esse inscrito que me deu essa ideia. Ele ficou bem feliz, eu dei para ele uma 5.7 Hyper Beast. Não é nossa, aquela skin fantástica, mas é uma 5.7 Hyper Beast. Vale 70 reais, se eu não me engano. Então se você gosta de vídeos nesse estilo aqui no canal, não se esqueça já, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. Hoje eu estou com 700 dólares e 700 bonus points e lançaram as novas caixas aqui no csgo.net. Vocês querem um vídeo das novas caixas? Deixem nos comentários, se vocês quiserem, eu mostro para vocês. É a semana do Playstation, 30% de desconto no site inteiro. Se você quiser abrir caixas, entre pelo link que está na descrição. Aí você clica aqui nesse botãozinho verde na esquerda e utiliza meu cupom promocional que é o SALLO, S-A-U-L-L-O. Com isso você vai ganhar 35% de bônus no seu depósito. Não só no primeiro depósito, mas como em todos os depósitos que você for fazer no site. Todas as vezes utilize o cupom SALLO, porque esse cupom é de utilização ilimitada. Então você pode usar quantas vezes você quiser. E aí você clica aqui em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito, skins ou bitcoin. Caso você queira depositar por boleto bancário, você clica aqui em envia de dois APs, seleciona o boleto e utiliza o cupom SALLO aqui da mesma maneira. Além do boleto, tem várias outras opções de depósito. Aqui embaixo você coloca o valor que você quer depositar. Lembrando que você utilizando o cupom SALLO participa de sorteios mensais. O sorteio mensal do mês de junho é de simplesmente uma baioneta gama Doppler. Essa baioneta gama Doppler vale R$3.500 e para participar basta você utilizar o cupom SALLO no CSGO.net. Lembrando que quanto mais vezes você utilizar o cupom, maior a sua chance de ganhar. Como ele é um cupom ilimitado, tem como você utilizar ele quantas vezes você quiser. E por exemplo, você utilizou 10 vezes o cupom SALLO, você vai ter 10 chances de ganhar o sorteio dessa baioneta. Não só o sorteio dessa baioneta, mas também todos os outros sorteios que terão aqui no canal. Aí você manda a print no formulário, o link do formulário está aí na descrição. Então vamos começar com essa ideia. Primeiramente, vamos abrir aqui as caixas do Code. Eu não abro mais caixa do Fallen. Birra do Fallen. Daí eu cliquei no modo rápido sem querer. Deu R$300, ok. Nossa, veio uma case hardnet de R$80, salvou um pouco. Mano, deixa eu uma misquinha aqui para sortear para vocês. Eu acho que vocês gostariam de uma AK-47 Black Laminate. Essa AK é muito bonita e poucas pessoas conhecem. Vou pegar hoje uma skin diferente para sortear para vocês. Vou pegar essa AK-47 Black Laminate no valor de... Vou pegar de R$19 para ficar legal. Ela vale R$19, aproximadamente R$100, R$110. E para você ganhar essa AK é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar a hashtag Black e o seu trade link do lado. Vamos lá, agora vai começar a ideia. Eu tenho R$973. Ok, quantas caixas que dá? Dá para abrir 10 caixas, porque eu vou vendendo até chegar no número, né? Mas a princípio dá para abrir 6. 6 caixas, 6 caixas. Vamos colocar de 1 a 6. E vamos gerar. A primeira faca é a minha. Tá. Ah, eu abri 5 de uma. É, tá bom. A primeira que aparecer aqui é a minha. As outras todas eu vou vender. Tá, foi bom. É, a Flip Lory estava na 2 ali. Mas tá bom, não foi ruim, foi bom. Foi bom em parques, né? Vieram duas bem ruins, porém vendi aqui essas daqui. E sobrou uma Flip Autotronic. Não dá para abrir mais 5, dá para abrir 4 agora. Vamos lá, vamos ver. De 1 a 4, qual vai ser a minha faca? A 2. Ok, vou abrir aqui uma. Ai, meu Deus do céu. Ai, vou ter que vender a Ursus Slaughter, mano. Ela é boa demais. Tá, vendi. Vamos abrir aqui. Essa que vai vir agora é a minha. Mais uma. Algo de errado não está certo aí, mano. Pelo amor de Deus. Tá, eu tenho ainda 678. Dá para abrir mais 4. Dá para abrir mais 4. Vamos lá. Novamente. 1. A primeira vaga é a minha. Tá. Tá bom. Talon Forest Didi Pet. Ok. Agora eu vou ter que abrir mais 3 só para ver o que eu iria ganhar. A ideia foi mais ou menos essa do inscrito. Eu não consegui, tipo... É basicamente isso. Essas daqui, nenhuma dessas vão ser minha. É. Veio duas baionetas da Masks Steel. Seria bem interessante essa faca. É bem legal. E eu tenho que abrir mais uma. Porque eram 4, né? É... Eu abri 3. Agora mais uma. Também não é minha. Essa também eu vou vender. Uma... Ai, mano. A Flip Tiger, você é muito linda. Tá. Ok, ok, ok. Tá. Eu estou com 700 dólares. 700 dólares dá para abrir mais 4. Vamos colocar aqui. Qual que vai ser a minha? A 2. Tá. Eu vou abrir 4 de uma vez. E aí vocês já veem qual que é a minha e qual que não é. Ó. 1, 2, 3, 4. Então a minha é essa daqui, ó. O Adriano vai estar colocando um quadrado na minha faca. Ok. Uma Bowie Casey Hartnett. 388. Dá para abrir duas. Vamos ver qual vai ser a minha. A 1 ou a 2? A 2. Então vamos lá. Aqui, se tiver aqui, é a minha. Tomara que do lado venha uma Goodie. Aqui venha uma Butterfly. Ai, a primeira foi bem melhor. Uma Black Luminate. Tá. E eu fiquei gastando aqui. Ainda temos 229 dólares. Ó, dá para abrir mais uma, mano. Dá para abrir mais uma. 220 e poucos dolinhos. Vou abrir uma New. Uma New Knife. Só uma New Knife, só para quem não quer nada. Tá. Ok, se eu vender tudo, eu tenho 1.018 dólares. 1.018 dólares. Deixa eu só fazer um cálculo aqui rapidinho. 1.018 dólares mais 50. Estou pensando em vender tudo e fazer mais uma vez, porque nenhuma dessas facas aqui me agradou muito. Essa daqui eu tenho que solicitar para vocês, inclusive. Nenhuma dessas facas me agradou muito, inclusive tem 3 flips repetidas. Então, eu vou fazer mais uma vez o desafio dele. Mais uma vez o desafio dele e agora é para valer. A faca que vier, eu vou pegar para mim dentro do jogo, inclusive. Vamos lá. Vai dar para abrir, então, 5 caixinhas de faca. E vamos ver qual que vai ser a minha. Ai, meu Deus. Agora eu estou ansioso para saber. Foi. A 4. Então, ó. Adriano, a minha é essa daqui. 1, 2, 3, 4. Essa daqui é a minha. O resto tudo eu vou vender. Boa, caramba! Peguei a melhor. Peguei a melhor. A Carambit Doppler. Boa! E daí agora... Mano, pior que ver uma Talon Tiger Tuff lindíssima. Mano, foi profite absurdo. Agora. 1.700. Porém, a Carambit Doppler é minha. A Carambit Doppler é minha. O resto, pela regra do inscrito, eu tenho que vender. Ai, que dor no coração de vender essa Talon Tiger Tuff. Tá. Ok. No problem. Estamos com 1.316 dólares. Dá para fazer novamente o desafio. Com 1.300, dá para a gente fazer mais 5. Bora. 5. A última caixa é a que eu vou pegar para mim. Essa daqui, ó. Essa de baixo aqui é a minha. Por favor. Tá. Todas foram meio... Na verdade, veio uma boa. O resto veio tudo ruim. Vamos vender tudo. Menos a Flip Ultra Violet, né? Que eu tenho que pegar para mim. Dá para fazer mais uma vez. Bora. 5 de novo. 5 de novo. Então, bora ali. A última aqui de baixo é a minha. Nossa, mano. Se vier, tipo, a Talon de novo aqui para cima e não vier na última, eu vou ficar muito tri... É uma boa escorted. Tá. Mano, eu não tenho interesse em pegar essa boa escorted para mim, tá ligado? De coração. As duas outras saquinhas ali, eu tenho bastante interesse. A outra não tem muito interesse, não. A outra não tem muito interesse, não. Dá para ver uma Bitcoin, mano. Uma Bitcoin. A Bitcoin tem muita faca boa. Ó. Tem, inclusive, caramba, Bit Doppler. Nossa, mano. Uma M9 Marble Fade. Seria o estouro do estouro. Foi. Abriu a Bitcoin. Ó. Deu ruim. Tá, vamos fazer um contrato. Um contrato com todas essas facas. A Flip, a Carambit e a AK. Eu vou pegar para mim. 660 dólares. Play. Ok. Perdemos dinheiro? Perdemos dinheiro. Isso é um fato. Mas é uma faca legal. É uma faca no mínimo legal. Tá, vou solicitar aqui a AK. Vou solicitar a Carambit. Vou solicitar a Flip. E vou solicitar a Bowie. A Bowie, eu só vou pegar se ela estiver com float muito legal. Porque é uma Bowie, mano. Sei lá. Eu estou montando um inventário top. Então... Vamos com calma. Vamos com calma. E ainda tem 26 dólares. Vou abrir duas minhas no modo rápido. Mais duas. É ruim. Vamos esperar chegar então essa caralhada de skin. Mano, a Carambit está verificando o status, mano. Eu não acredito. Olha a quantidade de Carambit que tem aqui. Falta para a Thumb. Falta para a Thumb. E rapaziada, se você ainda não me segue nas redes sociais. Está rolando dois sorteios bem nice. Um no Twitter e um no Insta. O sorteio do Insta é de uma Carambit manchado. O link dessa publicação vai estar no comentário fixado. Para participar é só seguir os passos aqui da publicação lá no Insta. E para quem não tem Insta e só tem Twitter. E para quem não tem Insta e só tem Twitter. Está rolando um sorteio de uma Flip Rust Coach no valor de 600 reais. O link dessa publicação também está no comentário fixado. E também é só seguir os passos que estão aqui na descrição. Então tem duas facas para vocês participarem. Link está na descrição. Corre! E chegou a Carambit Doppler. Ela veio StatTrek. Ai, meu Deus do céu. Está bom. Chegou bastante. Inclusive o Hugão mandou para mim a Glock de volta. Mano, eu emprestei essa Glock para o Hugão. Ele teve a cara de pau de falar que essa Glock é feia. Vamos fazer assim, ó. O Hugão não gostou da Glock? Vou dar para vocês. Vou dar para vocês agora. Ó, mano, se liga na Glockzinha. Pô, ela não é feia. Ela é muito louca. Comenta aí. Deixa aí nos comentários. Eu quero a Glock. Na verdade, eu vou dar essa Glock para a melhor sugestão de vídeo que eu for fazer aqui no canal. Eu vou ler todos os comentários. Se eu ler o primeiro comentário que eu ler, vou fazer. Eu vou dar essa Glock para a pessoa. Deixa a ideia de vídeo e o trade link do lado que eu vou dar essa Glock. Ai, essa Glock é muito feia. Eu sou louca. Tá bom. Vende essa desgrama dessa Glock. Ela vale 140 conto. E os adesivos valem, ó. Cada adesivo que está aqui colado nela vale 50 conto. Chegou também a cada sorteio de vocês. Ela veio Filtested. Já vou confirmar aqui também. Muitíssimo linda, no mínimo. Vamos dar uma olhada nessa Karambit para ver se vale a pena mesmo pegar ela ou não. Ai, foda. É que ela é StatTrek, mano. Ai, faca StatTrek é meio embaçado. Mano, essa cá, eu vou até colocar uns adesivos de brinde para quem ganhar ela. Porque os adesivos ficam muito bonitos nela. Deixa eu ver um adesivo legal. Esse adesivo aqui é legal. Olha, os adesivos nela dão um destaque, mano. Fica legal pra caramba. E quem ganhar, se quiser remover o adesivo, fica à vontade, tá ligado? Só tô colocando aqui mesmo, porque... Pá, tá ligado? Ó, vou colocar esse adesivo aqui também. Vou colocar um adesivo de prata. Aqui, o prata bem na madeira, porque eu tenho certeza que quem ganhar essa AK vai ser prata. Uma dessa aqui. Ó, ficou bonito, hein? Craft do Saulo. Já pode até falar que quem ganhar, que ganhou a AK, que o Saulo craftou. Mano, não tá dando pra ver a Karambit. Mas tá bom, vou aceitar ela sem nem ver. Aceitei ela sem nem ver. Uuuuh, bonita. Float 0.03. Bonita demais a Karambit, mano. Ela veio phase 3 ou 4, mano. Aqui tá com bastante preto. A 4 não tem tanto preto. Mas tá uma phase 3 boa, se pá. Porque tem phase 3 que é muito preto, a gente tem pouco azul, tá ligado? E veio stat track, que é um charme extra. Chegou a Bowie também. Ela é stat track. Ah, mano, essa Bowie eu não vou aceitar não, sério. Que é uma Bowie stat track. Quem que vai querer uma Bowie stat track, tá ligado? Vou acabar recusando a Bowie. E a Flip, nossa, o estado dela tá muito ruim o float. Vou recusar também. Essas são as duas facas que eu recusei. Eu peguei então hoje uma AK pro sortear pra vocês e uma Karambit Doppler stat track. Muito linda mesmo. Vou, inclusive, equipar a Karambit com a Luva Pandora. Vamos ver como é que fica esse kitzinho bem nice. Então, aqui estamos. Ó, a Luvinha, infelizmente, veio realmente bem veteranona de guerra mesmo. Dá pra ver que ela tá desgastada pra caramba. Mas tá bom. Agora, a faquinha do Saulinho. Mano, que faquinha topster, hein, parceiro? Gostei demais. Ainda mais pelo fato dela ser stat track. Quando eu matar alguém, vai aparecer ali próximo à lâmina um número. Tipo, cada inimigo que eu matar vai acrescentar uma kill na faca. Pra quem não sabe o que é o stat track, é isso. E aqui está a AK-47 do sorteio de vocês. Mano, é uma AK simples que eu acho bem bonita e custa caro. Vale mais ou menos cento e poucos reais. Vamos dar uma conferida quanto que ela vale. Essa AK vale noventa e cinco reais. E pra participar do sorteio, vocês já sabem, né? É bem fácil. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta aquele like, se inscreve no canal. Eu venho nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês e fui. Tamo junto, mens. Um beijão do saldo pra todos vocês.